E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, família, vou estar ralando as duas mãos na Aro 20. Essa aqui é a bike com o colega meu, ele é do Vinicius. Ah, está lá para baixo. Daqui a pouco ela aparece aqui. Aí hoje eu vou estar fazendo esse vídeo ralando as duas mãos. É isso aí. Será que eu consigo? Consegue sim. Dá certo, vamos lá? Bora. Para você deixar o seu like, já vai deixar o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sino. Bora lá. Olha o dono da bike aí, ó. Preocupado demais. Trisca? É o Vinicius, o menor do grau de Caxias Maranhão. Aí vem. Olha os caras atrás aí, ó. Esse cara manda grau. É o Samuel aí na A29. Chama. Eita. Está bem queimando. Hum. Olha o menor. Menor. Que foguete. Cadê? Toma uma. Ixi. Cadê a outra? Vai sair. Cadê a outra? Diz que sabia aí, já estava dominando. Eu tomava café. Aí ele, ó. Oi. Aguenta. Tá gravando. Vai pegar, vai pegar. Égua, tia. Triscou. Trisquei. Tenho certeza. Trisquei, eu falei de novo. Ah. Não viu não? Não, eu estava olhando aqui, mas não vi bem não. Faz de novo aí. Triscou, galera? Rapaz, eu não vi trisquei. Não. Eu trisquei. É, mas tu está falando, né? Eu vou prestar atenção agora. Para aí. Escava esse logo ali. Chama. Alô. Não sei lá de qual é. Manda. Pegar bem de pertinho agora. Está muito devagar. Se tirasse, caiu. Olha aí. Olha aí. Rapaz. Viu? Triscou não, não? Triscou não. Rapaz, é o que está... Eu para cá, é o sol. É o sol. Estou te falando que eu não vi não. Eu olhando e não vi. Daqui eu pego. Vai lá. Vai lá, tá. Você voar... Olha o sol. Olha o sol. Contra o sol fica ruim ali. Alô dele, alô. Rapaz, aí duas vezes seguidas. O seu não gravou. Olha aí. Vai. Eu quero olhar agora. Olha aí. Estou te falando. Mas daqui dá para ver. Vem aqui, ó. Dá certo. Chama. Toma uma mão. Cadê a outra? Cadê a outra? E... É! Agora eu peguei. Deu certo? É louco. Ralada de mão. As duas. É, nós estamos juntos. Viu? O cara tem que aprender comigo. Olha o professorzão ensinando ali. Valeu aí, Vinicius. É a bike do Vinicius. Vai aqui. A gente está junto da gente. Exato. Tu falou que está ralando as duas. Olha o RL. Chama no RL, Samuel. Aham. Deu foi certo. Ah, rapaz. E aí? Qual a sensação de ralar as duas mãos? É massa demais, mano. Tranquilo. É louco. As duas. O cara cabeceiro. Sim, a tua tem uma ralada para as duas. Não. Isso aí que é revoltante. Aí, na hora que tu passa para 24, aí tu aprende na ralada vinte. Mas eu vou conseguir na 24. Mas rapaz, está ralando a mão. Não está ralando as duas ainda. É, tu já está soltando. É assim mesmo que funciona. É. Olha aí, olha. Olha aí, olha. Ixi, Maria. Bastou que eu comecei a filmar ele. Não se esclama não. Olha aí. Está as duas de KM. Não foi? É o Vinícius. É o Vinícius. É a ralada de manhã com ele. Montei essa daqui agora, tá? Olha aí. Olha a menina. O menorzinho aí tirando. Um fino. Eita. Olha a baita menor aí. Está amassado. Essa daqui aí, olha. Para 24. Eu te segui no Instagram. Eu fiquei escrevendo lá. Só para ver, tiazinha. É, Vinícius. Aí se garante. As duas de KM, mano. Eita. Olha, eu vou mandar na minha lá. Vai lá. Essa eu quero ver agora. As duas, né? As duas também. Formada aí, olha. De KM aí. Uma caprichada mesmo aí. Caprichada. Ó o Samuel atrás lá, ó. Essa ali é doida. Calma, menina. Dá, soltou ainda. Onde vai ser as duas? Na hora. Está valendo. Para quem pegou agora a baita, recentemente. Dá certo. Eu desci ali. Na hora. Aí. Aí. Hum. Manda aquele negativo. Manda aí. Ah. Aqui eu quero ver. Negativo não pesado. Pegada aqui que é melhor. Vai bem. Vai bem. Cadê? Chama. Eita. Subiu. Nós. Está valendo, tá. Está valendo. Está lá do Vinícius. É o Vinícius. É o menos um de grau aí. Olha aí, ó. Mão na cabeça aí, ó. Aprendeu hoje a trepar a perna aí. Lá é o abaque aí. Lá é o Samuel. Mais esse RL aqui. Esse RL, esse RL. Olha esses RL. É, guati. Não dormimos. A volta RL dele é massa. É. O mistério sabe se garante mesmo. O grovinho lá de cima, lá ralando as mãos. Vamos lá, os dois sincronizados? Vai lá, os dois. Pegar aqui, os dois sincronizados aí, ralando de mão. Oi, irmão. Aguenta. Tomando esse menino ali, também ralando a onda. Bora, Cauã. Vamos lá no chão. Os três. Eu vou ficar aqui filmando vocês descendo aqui. Bora, Cauã. Ei, Cauã. Cauã. Pega a equipe, nós descer ralando no chão. Nós descer ralando no chão, o cara vai gravar a ralando. Hã? Vou pegar aqui. Olha os caras descendo. Não os vieram sincronizados, mas estão descendo. Aí, eita. Isso que é controle, irmão. Tamo junto, meu parceiro. Olha, será que eu ralo? Tem a cabeça, só no chão, hein? Rala a cabeça? Olha. Você tá brabo, meu amigo. Você é louco? Ô, quer ir aqui lá? Dizem que ia ralar a cabeça aí no grau. Vou até batizar ela aqui, ó. Ixi. E a cabeça não é arrumada. Eita, pai, que é lenta. Parabéns de camisa. Tô muito amor. Eu quero mais arrabe de camisa. Não é o que eu tô. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. E a nós foi. Quer ganhar 10 reais agora mesmo? Baixe o aplicativo PicPay. Pelo link que está aqui na descrição, aqui embaixo. E ganhe 10 reais agora mesmo usando seu cartão de crédito dentro do aplicativo PicPay. Baixe o aplicativo PicPay.